Música Sou da terra, mas na terra só meus pés estão Sigo estrelas, posso tê-las na palma das mãos Sou daqui, mas meu coração é lá Ganhou de mim, saiu de orbitar E é grave minha condição Sem ar, sem chão, a gravidade sumiu Sou da terra, mas na terra só meus pés estão Sigo estrelas, posso tê-las na palma das mãos Sou daqui, mas meu coração é lá Ganhou de mim, saiu de orbitar E é grave minha condição Sem ar, sem chão, a gravidade sumiu Vou amar-te até o fim do mundo Eu vou explorar a criação do Criador Descobrir mistérios do universo O seu coração Minha atração, meu céu Sou teu astro, astronauta Viajar teu espaço Todo eu quero conquistar Aventar teu sonho mais bonito E a paixão E a paixão Atração Meus pés Fui você Fui você Fui você Fui você Com o mundo Eu vou Conv side Com o mundo Eu vou Explorar a criação do Criador Descobrir mistérios do universo Meu coração Que atração, meu céu Sou teu astro, astro não dá viajar Teu espaço, todo eu quero conquistar A verdade é o sonho mais bonito Que a paixão, atração, meu céu Descobri, descego o universo teu Coração, minha atração, meu céu Sou teu astro, astro não dá viajar Teu espaço, todo eu quero conquistar A verdade é o sonho mais bonito Que a paixão, atração, meu céu O meu céu